Não é de hoje que muitos estão alertando sobre a questão econômica para o mundo, a questão bancária, sobre um quebra que pode estar chegando e muito também em consequência da pandemia e tudo o que aconteceu. Então, um grande economista agora, um cara muito importante, ele fala sobre o que é que está chegando e também os temores dele sobre uma possível terceira guerra mundial. É o que eu falo para vocês em quase todos os vídeos que eu abordo esse tema. Nunca, talvez, na história recente, pós-segunda guerra mundial, se falou tanto de uma terceira guerra mundial quanto nos últimos meses, talvez um pouco mais de ano. E a coisa só está piorando nesse sentido porque nós não ouvimos uma fala por paz, mas sim uma corrida por mais armamentos, modernização, mais dinheiro para financiar a guerra e etc. Vamos falar sobre isso, eu quero te mostrar na tela. E eu peço a você que está assistindo que fique até o final, deixe um comentário também, se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Pessoal, muitas pessoas falam, Renato, cadê você que eu não vi mais no YouTube, etc. Vocês sabem que a gente está sofrendo aí com o Shadowban, remoção de inscritos, né? Está diminuindo. Então eu peço a você que verifique a tua inscrição, porque muitos estão saindo, né? E é uma mágica que acontece. Então verifica aí, tá bom? Clica de novo no botão, porque muitas pessoas não estão inscritas e nem perceberam, tá? Me ajuda aí nessa aí. Vamos lá? Bom, só lembrando então aqui, a nossa nova rifa foi lançada, dessa vez vai ser um iPhone Pro ou 6000 no Pix. O que você prefere? E aí? Gente, primeiro link na descrição então, a nossa rifa aproveite, apenas 35 centavos o número, tá bom? Qual o mínimo, Renato? Vai dar 15 números, vai dar 5 reais e 25 centavos, já pensou? Então um iPhone Pro, você está precisando de um telefone novo, um iPhone Pro ou 6000 no Pix. Lembrando, entrou no site, tem esses 4 botões aqui, tá vendo esses botões que podem aumentar? Aqui são promoções. Então você pode conseguir aqui, por exemplo, 200 números por 38 reais e 50 centavos. Então 200 chances de você ganhar na nossa rifa, que é para o dia 1º do mês que vem. Então, vamos lá, corre, porque também os números são limitados. E aqui, gente, no site, tem o botãozinho do WhatsApp, tá vendo? Clica nele e participa do grupo, porque lá no grupo do WhatsApp, você vai ter a chance de concorrer a outras rifas que acontecem lá, que são de graça, para quem já comprou, tá bom? O seu número aqui, nossa rifa principal, tá bom? Aí tem cota premiada, um monte de coisa. Entra no grupo do WhatsApp, é muito importante. Vamos lá, então? Primeiro link na descrição, boa sorte para todos vocês. Olha, Robert Kiyosaki, ele está alertando. O que é que o Robert está falando? Vamos ver aqui, gente. Eu não, não, não é o primeiro e não será o último, né? É, pessoa assim, de importância nesse sentido, a falar sobre esse tema, tá? E ele está dizendo, ó, fez algumas previsões alarmantes, sugerindo que os bancos podem entrar em colapso, insinuando a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Tá aqui ele, para quem não o conhece, tá certo? Bom, e ele diz o seguinte, vamos lá para a matéria? O Bitcoin está atingindo novos patamares, mas é a perspectiva da terceira guerra mundial que mais me preocupa, afirmou ele. O renomado economista e autor reiterou as suas preocupações sobre a potencial erupção de uma terceira guerra mundial em meio à escalada de tensões geopolíticas. Simultaneamente, discutiu o futuro dos bancos, que acredita ser sombrio. Quem está acompanhando isso, gente, já viu que alguns bancos americanos estão dando esses sinais negativos de que tem algo chegando. Eu acredito que está sendo, muitas coisas estão sendo seguradas ali, sabe, impedidas por enquanto, devido às eleições. Pós-eleição, pós-resultado eleitoral, é que nós veremos alguns desses fatos envolvendo banco, economia, etc, estourar, tá certo? Bom, num podcast recente com o Gerald, editor e produtor do Trends Journal, enfatizaram que as incertezas globais estão a aumentar e estão à beira de uma guerra massiva. Ao mesmo tempo, os bancos dos Estados Unidos enfrentam dificuldades significativas, levando ao aumento da procura de ativos como metais preciosos e criptomoedas. O ouro, esses dias aí, teve até um boom de procura, gente. O ouro, os caras estão buscando. Tem aí cara que tem muita grana, que está comprando ouro a dar com pau, tá? Por quê? Porque esses caras são visionários, têm informações e eles estão vendo o que vem pela frente, é isso. Estamos à beira, desculpa, estamos a falar do ano dourado, do ouro, e a razão é que os bancos estão em colapso. Toda a gente sabe disso, ó. O Bitcoin está atingindo o teto, mas o tema que mais me preocupa é a terceira guerra mundial. Aqui apareceu segunda, mas é a terceira, né? Estamos à beira disso agora. O Kiyosaki perguntou, excelente, esclareceu que atualmente 300 bancos regionais nos Estados Unidos têm uma perspectiva negativa, de acordo com agências de classificação como a Moods & Fitch, em comparação com apenas 5 no ano anterior. Os empréstimos imobiliários comerciais estão a ficar perigosamente vermelhos, o que levou ao seguinte fato. Os bancos estão a enfrentar um muro de dívida de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares em empréstimos não serão reembolsados. Será uma crise bancária que nunca vimos antes no mundo. Então, não é o primeiro que eu vejo dizendo que o que vem pela frente nesse campo, está dizendo que vai ser pior que 2008 e pior que 1929, a Grande Depressão. É o que estão dizendo. Então, é assim, é um alerta que é bom a gente levar a sério. Agora, muitos de vocês vão me perguntar, mas o que eu posso fazer? É realmente difícil, gente. Nós, meros mortais, que não somos milionários, que não temos ativos para lá e para cá, é difícil. Muitos ficamos dependendo dos rumos da economia, o que vai acontecer. Aí, de repente, os preços estouram de tudo, banco quebra, etc. É o que eu disse para vocês. Quem tem dinheiro, muitos estão comprando ouro. Por isso que essa corrida do ouro está acontecendo nesse momento. Kiyosaki tem defendido consistentemente que o Bitcoin, seu principal ativo financeiro descentralizado, poderia atingir 2 milhões de dólares. Um ponto de vista que se alinha com Kent Wood, fundadora e CEO da ARK Invest, que administra uma série de fundos negociados em bolsas. A mãe de todas as bolhas. De acordo com o sentimento dos investidores, as avaliações das ações parecem tão extremas como eram em 1929 e 2021. Períodos que precederam desacelerações significativas no mercado. A minha impressão é que os investidores estão atualmente a desfrutar do pico duplo da bolha especulativa mais extrema da história financeira dos Estados Unidos. Escreveu o autor Robert. E alertou repetidamente que as bolhas super especulativas raramente terminam bem para os comerciantes. E para a gente finalizar. Em períodos anteriores, as ações atingiram geralmente um limiar especulativo, antes de sofrerem uma queda acentuada. Por enquanto, não vemos nem avaliações favoráveis, nem mercados internos favoráveis. Enquanto as nossas síndromes de overstretch permanecem consistentes com o risco de bolhas, pânicos ou creches. Então, o risco de isso tudo estourar, dar caca, como falaria. Mesmo com os ajustes que fizemos neste ciclo, as atuais circunstâncias incentivam uma forte postura defensiva. Estamos vivendo a mãe de todas as bolhas, olha aí. E ações, títulos e imóveis entrarão em colapso. A dívida dos Estados Unidos está a crescer 1 bilhão de dólares a cada 90 dias. Os Estados Unidos irão à falência. Salve-se. Pessoal, aqui eu quero fazer uma pausa. Isso daqui, para mim, na minha concepção, é parte daquele reset tão falado. O reset, ele passa, ele é crucial pelo dólar. Nós estamos vendo os Estados Unidos ser destruídos. Nós estamos, pessoal, para você entender, isso na minha visão, tá, gente? Na minha opinião. Nós estamos testemunhando um momento histórico, onde a superpotência está perdendo a sua hegemonia, está sendo destruída. O reinado está acabando. Estados Unidos da América. É o que eu vejo, é o que eu acredito. Se você olhar para a história, tantos reinados, tantos impérios, que ninguém imaginava, caíram. Passou. E talvez, acredito eu, chegou o tempo dos Estados Unidos. E não é o acaso, tá? Não é o acaso, não foi por erros. Ah, poxa, erramos aqui e ali. Na minha ótica, é algo muito bem calculado para trazer este novo mundo que muitos aí desejam que estão atrás das cortinas, tá? Então, a ordem pelo caos. O caos já está aí, de certa forma, está piorando e quando essas coisas acontecerem, né, explode. E aí depois vem a ordem. Ok? Então, é isso que nós estamos vendo. Nós estamos testemunhando. Então, veja. Várias pessoas importantes estão alertando que está seguindo esse caminho. Olha quanto dinheiro os Estados Unidos imprimiu, né? Principalmente durante a pandemia. Dando aquela ajuda para todo mundo. Isso daí, gente, arrebentou a economia. Só imprime dinheiro, não? Imprime, imprime. E aí enviando de não sei quantos bilhões para um, bilhão para outra nação, para, né, guerra, para isso, para aquilo. A consequência disso, nós vamos ver. Já começamos a ver. Ele destacou especificamente a geração boomer. Ele afirmou em seu podcast que a maior quebra do mercado de ações da história é iminente. E as principais vítimas serão os boomers, aqueles nascidos antes da década de 80. Mencionou particularmente que em 2024 se espera que ocorra uma recessão, afetando tanto os Estados Unidos como o resto do mundo. É o que eu falei. Eu não acredito que seja antes da eleição. americana. Estão segurando. Prevê-se que o grande colapso que se aproxima refletirá a recessão de 2008, que, na minha opinião, ocorreu pouco antes da Federal Reserve ter criado uma quantidade excessiva de dinheiro. Olha aí. Imprime dinheiro. Bilhões de dólares. No esforço para corrigir erros econômicos. Minha geração, a geração boomer, será duramente atingida porque a maior quebra do mercado de ações da história está no horizonte. Está chegando. Esta crise superará de 2008, quando Ben Berninck, antigo presidente do Federal Reserve, injetou bilhões e bilhões de dólares na economia. O Banco Central, nos Estados Unidos, está agora a repetir o mesmo erro ao imprimir demasiado dinheiro durante a pandemia. Durante a pandemia, imprimiram trilhões e trilhões de dólares. E agora estamos na maior bolha da história mundial. Quando esta bolha arrebentar, pergunto-me, quantos jovens terão a força interior, a coragem, a força para se levantarem depois de caírem? Para se levantarem, para caírem novamente e construírem a próxima economia? Essa é a minha preocupação. Olha aqui, gente. A próxima economia. Por quê? É depois da destruição. A ordem pelo caos. Não pense que isso é à toa, que isso é por simples erro. Não erramos aqui. Poxa, tomamos decisões erradas. Na minha ótica, na minha visão, tomaram as decisões que eles queriam. E trilharam esse caminho porque eles queriam para chegar no objetivo que desejavam. E esse objetivo está aí. E aí, depois do caos, vem a ordem que eles desejam. E vamos ver o que vai ser desse mundão. Está chegando o momento. Nós estamos avisando já há um bom tempo. Que Deus abençoe todos vocês. Deixe a sua opinião, o seu like é importante. Se inscreve no canal, ative as notificações. E nós continuamos nosso trabalho aqui avisando sobre as coisas importantes que afetam diretamente nossa vida. Então, participe desse também. A outra rifa está lá no meu Instagram. Os vencedores estão lá, gente. Parabéns. Inscritos do canal de longa data. Eu fico muito feliz com isso porque são pessoas que estão aqui comigo diariamente. Então, você pode ser o próximo. Está certo? Você pode ser o próximo. Agora, então, um iPhone Pro. Olha aí, um iPhone Pro. Ou 6.000 no Pix. O que você prefere? Deixa nos comentários. Clica no primeiro link da descrição. Compre lá seu número. Participe. Boa sorte. Aí vai ter os botãozinhos da promoção que você pode pegar o número até mais barato. Então, ao invés de ser R$0,35 vai sair mais barato você pegando direto pela promoção. E participe do grupo do WhatsApp. Porque lá no grupo nós mandamos vídeos, mandamos os comunicados. Tem as coisas relâmpagos que nós fazemos lá. Que é essas rifas relâmpagos gratuitas para os participantes. Então, corre lá. Tá bom? Boa sorte. Que Deus abençoe. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.